Agradecer pelo empenho da diretoria por ter trazido aqui e espero colaborar muito com vocês para subir para a direção. Estamos muito longe da carreira, os primeiros de cima, os primeiros colocados e espero colaborar com vocês para a gente subir para a direção. Agradecer pelo empenho da 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 direção. O que é isso? O que é isso? Música Vamos lá! 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 Vamos lá!